Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, acredito que todos saibam do que se trata esse vídeo. No antifinal de semana, o canal Xbox Mil Grau decidiu virar os seus canhões aqui para o meu canal e através do temido Exposed, cancelar a minha pessoa e também o meu canal aqui da internet. Tudo isso porque eu decidi dar a minha opinião bem sincera e baseado naquelas coisas que eu sempre falo aqui no canal a respeito do Deus deles, o grande Xbox. Então esse vídeo aqui vai ser uma resposta ao canal lá do Tiff e companhia. Os caras fizeram uma live, pelo que eu soube, de mais de 3 horas. Eu vi algumas coisas porque eu estava me arrumando para sair. Eu tinha um compromisso com toda pessoa normal no sábado e assisti algumas partes e foi uma das coisas mais vexaminosas, mais degradantes, mais esdrúxulas que eu vi na internet. E pareciam simplesmente 4 patetas ali rindo da própria ignorância. E, bom, é óbvio que eu daria uma resposta porque esse tipo de coisa não se faz, né? Atitudes como essa, você colocar uma pessoa ali para que 2 mil retardados fiquem linchando, né? Você fazer um linchamento virtual é uma coisa que não se faz. E eu acho que, pelo menos eu não vejo outros canais fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que não tem problema nenhum as pessoas pegarem os vídeos e tentar refutar os pontos. Algumas pessoas fizeram isso e eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas não foi isso que eles fizeram, né? Embora o próprio Tiff tenha o meu WhatsApp direto, eu já tenha conversado com ele. Ele podia simplesmente falar, pô, Balta, que vídeo bosta aquele que você fez, né? Vamos trocar uma ideia aqui no canal ou eu vou aí no teu canal para a gente falar sobre o Xbox. Eu te explico um monte de coisa, né? Porque eu sou o porta-voz do Xbox aqui no Brasil. Eu não teria problema nenhum, né? Eu sou um cara que responde canal grande, canal pequeno, porque aqui no meu canal tem hombridade. E foi algo que faltou para o Tiff, porque foi o cara que deu o palco para esses caras fazerem o que eles fizeram. E o Tiff também participou. E agora tem um monte de gente falando besteira de mim sem me conhecer, sem saber, fazendo meme. E questionando coisas das quais elas não têm o mínimo conhecimento para falar. A primeira vez que eu conheci o canal Xbox Mil Grau, acredito que foi na época que muita gente conheceu. Também que foi na época do tal do Currículo Gamer, né? E naquela ocasião eu achei aquilo bem idiota, né? Porque a gente que veio do PC, lá nos anos 90, a gente comprava as coisas originais. Depois a gente virou tudo pirateiro, né? Porque a pirataria tomou conta do PC e pós Steam, a gente voltou a comprar coisas originais. Pelo menos eu, né? Aqui eu tenho a mania de achar que quando eu estou fazendo alguma coisa, todo mundo está. Mas eu sei que não é assim, a galera ainda é muito pirateira. Ainda está na craqueagem. Então, quando eu vi o lance da Gamertag, eu fui procurar qual era a minha Gamertag. Eu não sabia se era louco baltar ou se era debaltar. A Gamertag vai ficar pipocando aí na tela, quem quiser assistir. Então, quando eu vi lá a minha Gamertag, eu... Caralho, aqui fica marcado o troféu. Uma porra que aparecia assim no cantinho, né? Quando você está jogando, eu nem cagava com aquela merda ali. E eu pensei assim, caralho, alguém... Será que alguém liga realmente para essa merda? E a parada foi uma polêmica gigante, né? Inclusive, se eu não me engano, foi o que resultou lá no processo que ele tomou de 38 mil reais. Que eu achei injusto, né? Pelo que eu entendi na época, né? Parece que a jornalista fez uma matéria sobre o jogo que ela não jogou. Alguma coisa assim. E eu até vi algum sentido depois no lance da Gamertag. Porque eu falei assim, porra... Eu acho que quando você está nessa porra há muito tempo... Você não precisa jogar todas as fases do Mega Man para você saber o que tem no Mega Man. Você não precisa jogar todas as fases do Mario para você saber que é o Mario. Você não precisa jogar, sei lá, o Crockdown durante Platinar para você saber que é uma merda. Então... Mas quando, por exemplo, eu vi os jornalistas tratando do Final Fantasy VII, eu falei assim... Porra, mas como é que os caras estão falando tanto do apego das pessoas em relação a esse jogo se os caras não jogaram, né? Então eu dei ali até uma... Tem até um... Tem fundamento. Tem fundamento. Mas parece que os caras também fizeram um linchamento virtual lá da menina. Foi uma parada que eu fiquei sabendo. Depois... E eu acabei doando lá até um dinheiro na live que ele fez quando saiu o resultado do processo para ajudar, né? Porque eu falei assim... Não, é só uma empresa gigante querendo brigar com um moleque bobão que está defendendo o videogame que ele gosta. Então eu conheci o tal do Xbox assim... Quando eu fui uma vez na live deles há pouco tempo até... Na live do Fallen Order... De vez em quando eu aparecia lá na live para dar uma zoada lá. E fui lá no Fallen Order, na live do Fallen Order... E falei assim... Pô, achei esse jogo maneiro. Fui nele, fui naquele Era Games, fui no Budo Game... Foi uma porrada de gente, viu o que a galera estava achando do jogo, né? E quando eu cheguei lá, estava aquela voz de fundo lá... Que fica... Lombardi. Que fica... Ah, não, não, não... Não é mais Lombardi porque eu vi no... No Carnaval, acho que era o tal do Capim. Quando o Gamer Sem Reglas fez o meu vídeo lá... Que ele me botou chorando lá... Com dois casos... Falei, quem são esses caras? Que ele me botou na capa. Eu esqueci de falar isso no vídeo. Mas eu fiquei me questionando. Eu questionei na naive. O nego falou assim... Não, Baltar. É o Tiff e o Capim. Falei, pô, não tem nada a ver com o Tiff. E o Capim, não sei quem é. Mas eu vi quem era o Capim no Carnaval. Que ele estava fazendo live lá... Pra caralho. 40 pessoas... Que certamente se saíssem na rua no Carnaval... Não iam conseguir pegar ninguém. Mas tinha 40 pessoas ali... Só assistindo a live do Capim. Se fosse o Tiff... Provavelmente iam ser 800 mil pessoas... Que provavelmente se saíssem na rua... Não iam pegar ninguém no Carnaval. Mas era o Capim. Ninguém quer ver o Capim. Até porque é feio pra caralho também... Pelo que eu vi lá. Então eu entrei lá... O cara estava... O cara estava reclamando. Eu falei que o jogo era maneiro. Eu te... Dei uma zoada lá. E o Capim ficou... Pô, porque esse jogo é uma merda. Porque não tem multiplayer. Porque não tem fast travel. Porque não sei o que. Porque não sei o que lá. Porra, que não sei o que. Já zerei o caralho. Mas eu estou aqui só pra pegar as conquistas. What the fuck, cara? Que porra é essa? Eu parto do pressuposto... Que o jogo tem que ser uma coisa prazerosa. Eu vou jogar o jogo que me dá prazer. Eu vou fazer as coisas que me dão prazer. Senão aquilo ali vira uma punição. Uma penitência. Imagina se acordar... É como você acordar todo dia... E ir pra um trabalho que você não gosta. Caralho, hoje eu vou ter que... Jogar... Hoje eu vou ter que ir naquele trabalho merda lá. Ficar 8 horas naquela porra. É a mesma coisa, caralho. Hoje eu vou ter que platinar o Crackdown 3. Imagina o sofrimento... De uma pessoa que tem que fazer isso... Pra ficar bem perante a comunidade que é um monte de criança gorda, mimada, retardada... Que não sabe o que está fazendo. Então... Isso tudo é algo que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E eu fiz o vídeo. Dando as minhas opiniões sinceras. Os caras decidiram pegar o meu vídeo e tentar me ridicularizar. Só que foi ridículo pra eles, né? Porque todo mundo viu o quanto eles são patéticos. E... Além disso, né? Eles não entenderam as doações e não tinham argumento. Os caras quiseram... Argumentar... Sei lá... Refutar... Como se fosse refutar o Jornal Nacional, né? Aí começa lá... Aí o William Bonner fala... Boa noite. O cara... Boa noite, cara! Como boa noite? Isso aqui tá de manhã. Tudo eles pausavam... E ficavam... Tentando zoar ali. Só que umas zoações sem grau. Terá carinhos... Não sei o que... E você via ali que os caras não conheciam muita coisa. Né? Ou então... Sei lá... Então eles são meio burros. Eles não conseguem entender realmente as coisas que eu tava dizendo ali. Então eu falei primeiro lá do Jaguar. Que as pessoas brigavam, né? Na época lá dos beats. Consolos 16 beats. E quando eu falei que o Jaguar é 64 beats. Também foi uma pegadinha. Né? Que aqui eu... Eu jogo o xadrez, né? Eu mando o peão. Né? Pra... Pra... Depois o cavalo vir por trás comendo o capim. Mas eu tentei... Eu sempre faço essas... Essas pegadinhas. Pra ver quem é o cara que vai lá questionar. Né? Porque o Jaguar... Ele não era um console de 64 beats também. Foi uma jogada de marketing da Atari. Né? Ele tinha 32 beats com o Motorola 6800. E a GPU dele... A GPU não. Um acelerador gráfico 3D. Era de 64 beats. E a Motorola utilizou isso até o lançamento do Nintendo 64. Né? A Atari, né? Utilizou isso até o lançamento do Nintendo 64. Que era o marketing do primeiro console de 64 beats. Era no caso da Atari. E não da Nintendo. E os caras foram pesquisar. Na internet, né? Foram pesquisar. Ué? O Jaguar? Que? O que ele falou? Jaguar 64 beats? Aí ele foi olhar. Ele falou assim... É 64 beats. Só que ele não entende nada do que ele tá falando. Né? Então não era 64 beats. E depois eu falei lá dos Teraflops. Né? E os caras também não conseguem rimar ré com cré. Né? E eles não entenderam a mensagem. Que aqui no meu canal, geralmente quem fica é o cara que... Que tem um conhecimento um pouco maior. Né? O cara que consegue pegar as referências. E o cara que gosta da zoeira. Que pega a referência no meio da zoeira. E os caras não conseguiram entender uma explicação muito simples. Quer dizer, não adianta... Algumas pessoas não adianta nem você desenhar. Então eu falei que uma placa de uma microarquitetura mais nova, como a RDNA, rende muito mais... Rende muito mais do que uma placa que tem muito mais Teraflops, né? De uma microarquitetura antiga. E o cara achou que eu queria denegrir o poder do Xbox por conta disso. Sendo que se uma que tem 9 rende mais que uma que tem 12, imagina que tem 12 na microarquitetura nova. E os caras não conseguiram entender. Ou seja, o console pode ser muito mais poderoso do que, por exemplo, uma 2080 Ti. Mas quem tá ligando pra isso, quando os jogos estão saindo são Crackdown, Sea of Thieves... Né? Eles estão ligando. E eu respeito até que eles gostem dessa porra. Mas eu não gosto. E aqui no meu canal é a minha opinião. E eu não tenho que medir palavra pra agradar as pessoas que não tão nem aí pra mim. Né? Eu simplesmente dou a minha opinião aqui com honestidade e com algum conhecimento que eu tenho. Os caras tentaram até... Ah, esse cara aí é um engenheirozinho. Eu vejo... Eu conheço um quando eu vejo. E os caras tentam diminuir até a profissão. Né? Eu já vi o que eles falam de jornalistas lá. E como o público deles é composto, a maioria, por criança e muitas delas retardadas, eles não deviam denegrir ou tentar denegrir, assim, a profissão dos outros. As pessoas que estão tentando buscar uma carreira, que estudam. Né? Porque na faculdade você estuda, você ganha conhecimento, se socializa com as pessoas. Eles parecem muitas vezes aquelas crianças que sofriam bullying na escola, né? E agora falam assim, agora a gente pode fazer bullying. Porque imagina quantos caras retardados igual a gente devem ter na internet, né? Então eles se juntam ali num grupo, né? De, sei lá, 180 mil pessoas que acham que falam pela comunidade do console aqui no Brasil. Sendo que... A verdade é que eles não são a piada. O Xbox, meu grau, não é a piada. A piada é o público. Porque eles conseguem tirar muito dinheiro disso daí. E o público só perde tempo. Né? Só é retardado. Eu sempre falei aqui no canal que quando a gente chega... Pelo menos quando eu chegar no final da minha vida, cara, com certeza, absoluta, uma das coisas que eu não vou me arrepender é de ter perdido tempo jogando Counter Strike, jogando Crackdown 3. Eu vou me arrepender de outras coisas, cara. Mas não de ter perdido tempo com um jogo idiota atrás de conquista idiota que ninguém liga. E além disso, eu falei de alguns jogos que os caras... Marcos o Ninja. Os caras não sabem quem é Marcos o Ninja. Procura, cara. É da Microsoft, porra. Os caras não entenderam a porra do Zelda. Os caras ficaram zoando a ganhar a hashtag do Playstation. Cara, eu já expliquei aqui. Os caras tentaram me ridicularizar. Sendo que eles nem me conhecem. Nem tentaram conhecer. Nem tentaram conhecer. Né? Então os caras pegaram... Eu já expliquei aqui várias vezes. Por que eu não tive o PS2? Por que eu não tive o PS3? Por que eu não tive o PS4? Né? Por que eu não tive o Xbox? Por que eu não tive o má videogame da Nintendo? Tudo isso tá explicado. Inclusive por que nessa geração eu escolheria ou escolherei o PS5. Em vez do Xbox, né? A parada é o seguinte. Se você tem um console. Vamos supor que a Nintendo faça um console. Né? Deixe de fazer minigame. Que tem o Mario e o Multiplataforma. O outro tem o Last of Us e Multiplataforma. E o outro tem Crackdown e Multiplataforma. E ainda tem no PC. O que que eu vou escolher? Se eu escolher esse aqui, eu sou um retardado, cara. Não tem nada. Não tem nenhum motivo que eu me faça escolher esse. E o assunto do vídeo era isso. Por que que eu, ou o público do meu canal, escolheria uma porra daquela? Quando o Adrenaline fez um vídeo, PS4 Killer, na época do lançamento do PS4. Eu falei, cara, vocês estão doidão. Vocês estão doidão. Roda Last of Us nessa porra. Em 2014 que eles fizeram, ou seja, em 2013. Roda Last of Us. Roda God of War. Roda essas porras exclusivas da Sony. Não. Então não faz sentido. Então não faz sentido. Agora quando o Tiff tomou uma tamancada lá do Casual Games, quando você faz um console, Xbox, um PC da China, do lixo, que você achou no lixo, achou no lixão, o coronavírus e o caralho, Xbox One X Killer, faz sentido. Porque os jogos do One X estão no console, estão no PC, cara. Você pega um controle da Microsoft e joga, pagando muito menos do que a porra de um console que saiu pra lançar uma nova história do Sea of Thieves, State of Decay e Crackdown 3. Ou seja, de que que serviu esse poder todo do Xbox One X? De porra nenhuma. De porra nenhuma. Então os caras ficaram lá, tentaram ficar lá me humilhando, falando um monte de besteira de mim. Foi ridículo. O Tiff foi o cara que deu palco pra isso tudo. Deu palco pra isso tudo. Faltou hombridade, faltou caráter. Podia ter vindo falar comigo, trocar uma ideia. Mas decidiu me botar lá pra quatro retardados ficarem me linchando e duas mil pessoas ficarem rindo disso e agora estarem fazendo piadinha de mim aí na internet. Os caras tiram muita grana com essa porra. Os caras tiram muita grana com essa porra. E as pessoas, o público, eles ficam ali endeusando esses caras, mostrando as conquistas, bota Xbox no nome. Ninguém liga pra vocês, cara. A piada são vocês. Vocês são a piada. Vocês que estão perdendo tempo. Vocês que estão querendo... Mandando superchat pro cara ler lá 100 reais, 200 reais. Pro cara ler, ah, o Rodrigo Baltão se fudeu. O cara é ridículo. O cara não tem conhecimento de nada. Sério, cara. Eu realmente não tenho conhecimento de nada não. Mas não precisa conhecer muita coisa pra tratar de um assunto tão simples. É só videogame. É só videogame. É só videogame. Quando você vai um pouco mais fundo no assunto, quando você vai falar de mercado, quando você vai falar do hardware, quando você vai falar dos jogos, quando você vai falar como são feitos os jogos, esses caras não sabem absolutamente nada. Eles apanham em argumentação pra qualquer canal. Todos os canais que eu vi, argumentaram melhor que eles. Os jogos... O nego veio falar lá do... Ah, não. Mas aqui, olha o que... Ele aqui nem jogou o negócio da Microsoft, né? O do Forza, né? Eu até falei no outro vídeo. O Forza é maneiro. Quem jogou Forza foi minha namorada, cara. Quem jogou Forza foi minha namorada. Tá lá na porra. Eu tenho duas contas da Microsoft aqui. Uma eu não sei nem qual é. Uma é da época do Tecnet, cara. Você não deve nem saber o que é Tecnet. Você não deve nem saber o que é Tecnet. Sei lá, acho que 80% do dinheiro que eu ganhei na minha vida inteira foi por causa da Microsoft. Mas acho que ninguém precisa ficar dando carteirada aqui pra falar das coisas, né? Então, galera, a parada foi ridícula. A gente acaba conhecendo mais sobre essas pessoas. Eu vi que eu tava muito enganado em relação a muita coisa. Faltou caráter, faltou coragem de deixar a live lá na íntegra, né? Acredito que os caras estejam com medo de tomar strike, de tomar processo, né? Mais um processinho. Então, provavelmente, eles não vão soltar essa live. E são os caras que não aprendem, né? Ou, na verdade, eu estejo enganado mais uma vez, né? Eles fazem isso, que eles sabem que eles são pateta, que eles são bobos. E sabem que o povo deles é mais idiota do que eles. E vai estar sempre ali apoiando, dando dinheiro. Que é isso que importa. Até a hora que a galera acordar, essa merda vai acabar. Mas, quando acabar, a merda já vai estar feita. Os caras já vão estar com a vida feita. Cheio de dinheiro, né? Cheio de dinheiro. Porque se esses caras tivessem que brigar por alguma coisa aqui fora, no mercado de trabalho, ou mesmo fazendo um trabalho sério dentro do YouTube, ninguém assistiria, né? Porque eles são ridicularizados de todos os lados, né? As pessoas não estão rindo pra vocês. As pessoas estão rindo de vocês. Principalmente do público de vocês, que é ainda mais retardado, dá dinheiro, perde tempo e não ganha absolutamente nada com isso. Então, essa é a minha resposta ao canal Xbox Mil Grau. Uma hora ia acontecer. Um grande abraço a todos e até a próxima.